Oi gente, o pessoal que trabalha nas policlínicas de Santos está convidando todos os pacientes homens com mais de 45 anos a participarem da campanha Novembro Azul. Quem aceitar o convite pode realizar exames de prevenção do câncer de próstata no dia seguinte. E a Prefeitura tem uma boa notícia para um grupo muito especial de idosos. O contrato do Televida, o sistema de assistência residencial 24 horas, foi renovado por mais um ano. O Televida monitora 250 idosos de Santos. Eles moram sozinhos e passam a maior parte do dia sem a presença dos parentes. E anotem aí, em parceria com a Unimonte, o Procon abriu o terceiro posto de atendimento em Santos. O encaminhamento das reclamações é feito na sede da Universidade, na Avenida Rangel Pestana 99, Vila Matias. Essas e outras informações estão no Santos Portal. Até a próxima!